muito tempo sem postar vídeo eu vou voltar agora e de um jeito bem diferente bom se minha cachorra vai pular de mim deixa eu vim pra cá para explicar então eu tenho que explicar uma coisa que aconteceu aqui não agora não calma deixa eu explicar para os meus inscritos não deixa então o que aconteceu meu amigo ele não sei como perdeu o rg dele lá no jardim emília e por coincidência a pessoa que encontrou achou o meu deus que achou alguém que conhecia eu achou ele pelo face e descobriu que a gente é amigo tudo e foi falar com a minha mãe né perguntando e agora eu vou lá com ele que não sabe onde é para conseguir de volta o rg dele e vamos ver né nossa aventura porque faz tempo que eu não ando naquele bairro e ele falou que estava descendo não sei se ele tá ali já não tá então até ele chegar e o vídeo vai voltar desse jeito aqui mais diferente o 2.0 mais animado mas não animado não sei né vamos tentar mas vai voltar diferente um pouco mais é melhor né e é isso enquanto ele não chega né tem que esperar né voltou aqui fala aí que a gente tem que fazer agora agora a gente vai buscar o meu rg tem que pegar ele antes que pera tô meio perdido na minha cabeça ele se perdeu na cabeça dele deixa eu explicar só um pouquinho daí você ainda continua então calma aí eu esqueci o que ia falar antes de eu esqueci o que eu ia falar antes de não ai então olha os carros vindo fazer barulho ah tá manguei ai ai então galera a gente tá indo lá no bairro lá onde eu praticamente cresci lá para buscar o rg perdido desse menino aqui que teve a sorte a nossa como é que você consegue ter uma sorte dessa de a pessoa que achar conhece eu cara não e o detalhe que eu fiz esse rg não tem nem duas semanas eu não tenho nenhum duas semanas e qual o qual o número desse rg já não posso falar não posso falar no vídeo ah tá não não o número do rg é o qual é a quantas vezes você já trocou de rg três três vezes então já tá é um cara que tem a sorte meio que você é do lado e oscilando né chegando já na verdade tem uma avenida ainda para correr por ela uma jornada inteira ainda nossa velho tô cansado já vai pelo menos menina que vai ficar com rg de volta né tu não vai precisar fazer outro pela quadragésima a quadragésima vez caramba conseguiu rg de de volta essa não mostra o número não os números estão do outro lado aí tá aí ó achou cara sorte ter de estar com ninguém conhece eu vim trazer ele aqui no bairro onde eu morei 15 anos aí atrás atrás não caramba é eu morei até os 15 anos nesse bairro aqui nossa eu falei errado agora né mas eu aqui galera a gente tá no bairro onde eu crescia nessa rua também então os colegas morava aí nós sentar uma escadinha que não tem mais não existe mais a calçada agora já era né você olha para o bairro assim quando eu morei aqui era tudo que eu me mata ele sabe que as 20 velho é nossa então eu me sinto velho mesmo porque até os 15 anos tem 23 agora mas para vocês eu tenho 20 é ele tem 20 mas tipo eu tenho 20 ele não praticamente o que você quer dizer com isso nada nossa tem um lugar para rodar gente eu tô contra o sol não liga não tá vai fala vamos chegando em casa tem mais uns 3 quilômetros ainda para chegar tem uma volta ainda para rodar cara na moral o sol não tá muito não vai morrer naquele morro lá mano detalhe que quando a gente saiu tava frio então tipo a gente tá super agasalhado chegando morro lá na memória ao sol que tá mano você é louco não dá para aguentar isso não porque no deserto ele ficou muito bem agasalhado sei lá em pior olha a roupa do maluco quem não sabe ele é modelo tava deixar na descrição aí o link dele aí do instagram dele documento recuperado já ok lá agora tô indo pra casa tudo caminho para fazer mas tá bom né sério eu tô cansado já eu tô bem vergonhado não mentira tô não eu tô bem cansado já mó volta que eu dei com ele lá praticamente eu fui do outro lado mano eu moro de um lado da cidade ele do e o carinha que achou o documento dele mora do outro mano tá aí eu tive que buscar lá tipo mas é bom ajudar né mano E aí chegando agora meu pai lá no fundo lá acharam né olha que dói voltando em casa eu falo melhor em casa então como tava dizendo que eu ia falar né o que aconteceu meu colega ele perdeu o documento dele lá num bairro que eu conheço sim bastante e eu fui lá ajudar ele buscar né que eu quem encontrou eu conheço há muito tempo já e viu que eu tinha aí no Facebook tudo lá e acabou avisando minha mãe né no caso e minha mãe me avisou eu fui lá buscar com ele lá é perder documento é complicado né é chato né de refazer tudo então né peguei uma coquinha pra mim o meu PC ligado lá já pronto pra editar meu vídeo então meu colega aí perdeu lá documento eu fui lá com ele lá no Emídea lá buscar e a gente pegou tudo o carinha lá já tá esperando parece não sei se tá esperando mesmo mas ele pareceu rapidinho lá não deu tempo de filmar nem nada por lá porque né na qualquer lugar que a gente filma mas daí eu cheguei aqui em casa agora ele já tá com documento tudo o vídeo fica por aqui mesmo assim só isso mesmo porque eu tô voltando aos poucos né eu tenho que começar gravar de novo sair mais e vai eu vou voltando no eixo rapidinho então daí eu mais pra frente a gente vê que o rumo vai tomar no canal o rumo e tudo é isso deixa o like se você gostou compartilha para os seus amigos e o que mais se inscreve no canal eu falei isso eu não lembro nem se eu falei negócio mas tá bom é nóis E aí